O que você tá fazendo aqui? Desculpa, mas eu não te conheço. Com licença. Peraí! Como é que não me conhece? Desculpa, mas eu realmente não te conheço. Sinto muito. Espera, Moranus! O que você tá fazendo aqui? Eu moro nessa casa. Espera! Desculpe, mas o senhor está indo em direção errada. O escritório de Eitiou fica para aquele lado onde a senhora, sua mãe, está esperando. É, desculpa perguntar, mas qual o nome dessa menina que mora aqui? Érica Mota do Prado. Uma das mulheres mais lindas do país. Aliás, diga-se de passagem, muita areia para o seu caminhãozinho. Faz favor. Sabe o que que é, pai? É que esse mês eu tive uns gastos a mais com luz, com gás, sabe? Essas coisas assim. Depois que elas foram privatizadas, né? Elas ficaram muito mais, muito mais caras, né? E eu também tive gastos com material escolar, caderno, livro. É, eu tive o maior problema aqui em casa. É, não, não, pai. A dona Manu disse o quê? Que a casa virou um clube? Não, são os meus amigos. Eles vêm aqui em casa para estudar geometria aqui em casa. A gente fica estudando geometria. É. Não, eu não estou desrespeitando as ordens da casa, não. De hipótese alguma, papai. Não. Claro que eu não quero, pai. Eu não quero ir para um colégio interno na Suíça. Tá bom. O senhor vai dar um aumento? O senhor vai dar um aumento? Na mesada? Tá bom, pai. Obrigado, hein? Ó lá. Manda um beijo para a mãe. Para a dona Manu também. Bença, pai. Tchau. Tadeu, eu consegui um aumento na mesada, cara. Conseguiu não, meu irmãozinho. Conseguiu não. Conseguimos. Até porque se é meu apoio logístico, você não ia lugar nenhum. Toca aqui, mano. Valeu. Olha só em que situação a senhora me deixa. Eu preciso daquele local para erguer ali um grande hotel de cinco estrelas que vai demandar grandes recursos. Mas eu tenho que levar em consideração o apego sentimental que vocês têm ao restaurante e à casa. É, não faz mais do que sua obrigação, não é mesmo? Bruno, meu filho. Não, pode deixar. Eu gosto de rapazes atrevidos que dizem o que pensam. Poucos se atrevem a me tratar assim. Doutor Henrique Otávio, eu... Não, não, não. Por favor. Me chame de H.O. Doutor H.O. O seu projeto pode ser bom, entendeu? Mas nós seremos expulsos, né? Para dar lugar aos futuros frequentadores. Se o senhor parar para pensar, o senhor vai ver que esse projeto não nos interessa nem um pouco, né? Compreendo. Eu compreendo perfeitamente o seu ponto de vista. Mas eu não posso interromper o processo. Tudo que eu posso fazer é lhe oferecer um bom dinheiro para a senhora deixar a casa. Apesar de a senhora ser inquilina e eu não ter a obrigação de lhe pagar nada. Ou posso lhe oferecer prioridade para alugar um belo espaço na rua principal se a senhora quiser montar outro restaurante. Mas isso é muito dinheiro. Eu não tenho condições de arcar com um compromisso desse de jeito nenhum. Pense bem. É um ponto excelente. Provavelmente junto de grandes lojas, sem falar nos hotéis, né? Mas, para falar a verdade, doutor... Não, 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 por favor. Não me responda agora. A senhora vai ter o tempo que quiser para pensar. Como podem ver, eu não estou pouco ligando para os moradores do local. Eu gostaria que dissessem a todos que eu pretendo negociar com todos da mesma maneira. Bom, eu agradeço a atenção e a gentileza, mas... Quanto a sua proposta, eu sinceramente não estou inclinada a aceitá-la. Será uma pena. Seria muito bom ter um restaurante típico da região na rua principal. Obrigado.